Olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem acusado de participar na morte de três garotos em Belforrocho, na Baixada Fluminense, em dezembro de 2020. Você deve se lembrar dessa história. Esse homem ainda é acusado de agredir o pai de uma das crianças, fato que gerou o mandado de prisão. O homem foi preso na comunidade do Castelar, é apontado como gerente do tráfico na região. Naquela ocasião, as crianças ficaram sumidas, pressão popular, pressão pública, e as crianças teriam assassinadas por traficantes por conta de uma gaiola de passarinhos. É isso, é esse ponto que nós chegamos da condição do ser humano, da brutalidade que a gente tem lidado nos últimos tempos.